Fabiola, você sabe que isso, essa história, me dá uma gastura, porque móvel de casa é coisa de mulher, né, Fabiola? É de mulher. É um país tão machista, mas tão profundamente, descaradamente machista, que a primeira-dama não é oficialmente parte do governo. Os caras tão cobrando as duas primeira-dama por quê? Mulher. Quem que lida com móveis e decoração? Mulher. Só que não é com elas esse negócio. A Michele agora entrou na vida política, tá capitalizando isso. Os móveis sumidos, entre aspas, eram 256, segundo a Secretaria de Comunicação. Agora são 83, segundo a Secretaria de Comunicação. Eu não vou tapitar com quem tem razão, porque eu não vi a lista. Cadê a lista? Eu já trabalhei no Poder Público. Não sei se vocês já trabalharam lá, mas o que ela tá falando de listagem dos móveis, de quem fica, de em que cota eles estão, é o seguinte, esses móveis, você não cata pra lá e leva pra cá. Eles estão na cota de algum funcionar público, ou comissionado, ou com cargo efetivo, às vezes com cargo efetivo, mais adicional de comissionamento, você tem ali a sua cota de móveis. Não pode sumir um parafuso, que você é cobrado, tem cinco anos pra cobrar o funcionário. Se você vai colocar uma coisa numa residência oficial de um presidente de poder, qualquer ele que seja, e isso tá na cota de móveis oficiais, porque você tem uma cota enorme pra fazer rodízio, você tem que colocar ali da sua cota, é o funcionário que assina. Não é o presidente, não é a primeira dama. O nível palhacístico que essa história machista tinha ganhou é enorme. Por exemplo, a compra do não sei o quê. Você pode dizer que foi a Janja que quis? Pode. Eu não tava lá, nem sei se é verdade que foi a Janja que quis. Mas tudo bem. Só que quem faz essa compra não é ela. Ela faz essa compra no cartão dela, no cartão do Lula, se o Lula compartilhar o cartão com ela. Isso aí é feito por funcionários públicos. Então a gente pegou uma discussão que é séria, de patrimônio público, pra virar rinha de primeira dama, porque isso atende a fantasia machista nacional. Beleza. A Michele tá surfando em cima disso. Tá aí. Tá indo adiante. É muito engraçado que aí fica nessa disputa quem é o símbolo da simplicidade, né? É muito maluco isso, né? Quero ser um símbolo da simplicidade que nem essas duas. Ah, gente, eu super quero. Um colarzinho simples do lado, uma bolsinha seline simples do outro, que nem brasileira é. Bolsa da Janja, você viu? Não vi. Janja com uma bolsa, minha filha, que dá um carro popular e nem é de brasileiro, que fez completamente fora do protocolo. Eu fiquei morrendo de inveja. Eu queria aquela bolsa pra mim, a hora que eu vim. É uma bolsa chique? Queríamos muito aliás. É uma bolsa selina. Olha só. E não é marca brasileira. Geralmente as primeiras damas usam coisas de alto valor, de marcas que tenham a ver com o seu país. Como a gente tem muita exportação de couro, e a gente tem muita produção de couro, geralmente se faz isso, entendeu? Se usa uma marca nacional. A não ser quando a primeira dama, sei lá, tem um fetiche numa marca, mas o normal de compromissos oficiais é você utilizar aquele momento pra fazer a propaganda do seu país. Não para se sentir bela, não para ostentar. Esse é o normal de compromissos oficiais. Mas aí cada uma faz ao seu alcance, porque voltando à questão, a primeira dama, eu acho que é a posição mais incômoda que alguém pode ter na vida, porque ela não é parte do governo, não manda nada lá. Se o presidente briga com ela, acabou a primeira dama, ele pode pôr a sobrinha no lugar, que aliás a primeira dama da história era a sobrinha do cara que era solteiro. Foi em 1857 nos Estados Unidos. Você pode pôr qualquer pessoa no lugar pra exercer aquela função, só que ao mesmo tempo, Fabiola, pensa se ela resolve, ah não, vou tocar minha vida, fazer minhas coisas. Não tem um trabalho que se possa fazer no Brasil ou fora dele que não vai ser conflito de interesse e plano aberto para o governo. Não tem o que fazer. Tem que ficar lá.